Santo do dia. Hoje, dia 15 de março, a igreja celebra o dia de São Clemente Maria Hofbauer. Origens São Clemente Maria Hofbauer nasceu em 1751, em Talswik, na República Tcheca. Seus pais tiveram 12 filhos, ele foi o nono filho dessa família muito simples e pobre. Somente recebeu o nome de Clemente quando se tornou eremita. Porém, seu nome de batismo era João. João, desde cedo um trabalhador, padroeiro dos padeiros. Após a morte de seu pai, teve que aprender um ofício. Não tinha condições de continuar os estudos de latim que iniciou na casa paroquial até os 14 anos de idade. Fui assim enviado, então, para uma padaria, em 1770, em um mosteiro. Atuando como padeiro, conheceu duas senhoras em Viena que se ofereceram para pagar os seus estudos, pois ele não tinha condições para isso. Vocação Em 1771, São Clemente Maria Hofbauer viajou para Tívoli para que ali se tornasse eremita, pedindo ao bispo local para assim vestir o hábito. A partir daí, tomou o nome de Clemente Maria. Como eremita, mantinha em sua vida a oração e o trabalho sempre muito unidos. Vivendo pouco tempo como eremita, precisou voltar a seu ofício de padeiro. Com a ajuda das duas distintas senhoras, concluiu os estudos de filosofia. Não via ser esse o caminho que Deus queria para ele. Em 1784, Clemente e um amigo fizeram uma peregrinação à Itália e, logo após, decidiram entrar para a vida religiosa. Pouco tempo depois, foram aceitos no noviciado redentorista de São Julião, em Roma. No ano seguinte, ele e o amigo professaram seus votos de pobreza, castidade e obediência, no dia de São José, em 19 de março. Poucos dias depois, tornou-se sacerdote. Profunda oração Desde criança, sua oração favorita era o Santo Rosário, o qual rezava em família e carregou consigo até o fim de sua vida. Haja vista que também abençoava muitos terços. Dizia sempre que por esta devoção conseguia tudo o que pedia a Deus, chamando-o de sua biblioteca. Nutria assim uma profunda intimidade com Nossa Senhora. Era um homem que literalmente batia a porta do Sacrário. Fazia esta prática nos seus momentos de adoração, para que em seu coração crescesse uma confiança inabalável em Jesus e sua amizade com ele. Aumentando assim o seu zelo missionário e dizendo para Jesus que estava ali com ele. Seu apostolado Foi o primeiro redentorista fora da Itália, mas não podendo exercer sua missão na Áustria, foi enviado para Varsóvia, na Polônia, onde viveu sua missão junto aos pobres órfãos, dando-lhes abrigo e instrução na fé. Assim, o número de rapazes cresceu muito até abrirem o refúgio menino Jesus para abrigá-los. A perseguição e o final da vida Seu apostolado crescia cada vez mais junto aos irmãos redentoristas, criando o que chamavam de missão perpétua. Ali atendiam confissões a qualquer hora do dia ou da noite, além de realizarem sermões em alemão e polonês todos os dias. Foram perseguidos por todos os lados, tanto na política quanto pelo povo e até na igreja local, chegando a serem impedidos de realizar sermões e atender confissões, a ponto de ficarem presos e, por fim, expulsos do país. Os últimos dias Voltou para Viena, na Áustria, onde viveu até sua morte no dia 15 de março, no ano de 1820. Até o fim da sua vida, atendia os doentes naquele período conturbado de guerras, fazia sermões com enorme sabedoria e sua fama de santidade crescia evidentemente na cidade, onde, no fim da vida, conseguiu ver a permissão da instalação dos redentoristas na Áustria, mesmo com muitas perseguições. Minha oração Jesus, que concedeste a este teu amigo, São Clemente e Maria, tamanho amor por ti e zelo missionário, infundi em nossos corações essa mesma disposição para buscar e anunciar o reino de Deus nesta terra. Dá-nos um profundo desejo pela oração e amor especial pela Santíssima Virgem Maria, para que assim, um dia, possamos adentrar na glória eterna. Amém. São Clemente e Maria Hofbauer, rogai por nós.